E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhorde e hoje estamos aqui com o Infestation Survivor Stories galera E hoje pessoal, eu vim armado, cansei de morrer galera, e se vir zombie eu vou meter bala mesmo, não to nem aí Essa arma aqui é uma das piores que tem, mas pelo menos eu tenho alguma arma na mão né E eu estou aqui com o meu outro personagem aqui, que eu não chego a jogar muito com ele E a minha localização é mais ou menos aqui em Campus City, em Parksville Vamos atirar já nesse aqui, aí já era O bom é que essa arma não faz muito barulho né Parece que eu escutei zombie aqui Tá, tem um ali e outro aqui Vamos tentar entrar em Parksville aqui Que é um bairro de, é Campus City se eu não me engano, isso mesmo E vou tentar entrar sem esses zombies me pegarem cara O bom dessa arma galera, é que ela é um pouco silenciosa, ela não faz muito barulho Deu pra ver ali a hora que eu matei o zombie né Ela dá um tequinho só E isso é bom nela Vamos tentar entrar ali galera Tem muitos zombies ali, mas eu vou tentar entrar ali E recolher alguns itens, fazer uma coleta rápida ali dentro Tá, vamos pular aqui Beleza, não chamei a atenção de nenhum zombie Eu vou tentar matar zombies aí Meio de longe galera Pra mim liberar caminho, pra mim poder passar E velho, tá muito louco esse cenário cara, olha isso E eu já tô escutando Uns fedorento aí Vamos ver por onde eles estão galera Eu acho que estão atrás aqui do caminhão De bombeiros Só que não Ó, tem um aqui ó Vamos ver se eu der um tiro aqui, o que acontece Tem um aqui ó Aquele ali ia me pegar se eu desse um tiro aqui Vamos ver se ele vai pra longe Se eu puder nem chamar atenção Seria melhor ainda cara Eu vou tentar Beleza, vamos lá Eu vou ter que pular aqui Ah não Aí, beleza Beleza, consegui entrar galera Vamos saquear aqui A lojinha É tipo um mercado né E nossa, esse mercado não tem nada cara Olha isso Eu esperava mais disso aqui cara Ah, começou a aparecer itens Tá, não sei o que é isso Aqui tem um energy drink Isso é bom Aqui tem bandagens Melhor ainda E Nossa Tem um rifle cara Isso é maravilhoso Salgadinhos E ali tem um capacete de bombeiro Vamos pegar já esse capacete E eu vou tentar sair fora daqui galera Não vou ficar aqui não Deixa eu ver Nossa, olha só essa arma cara Tá, o que que é isso Shin light É, não sei o que que é isso Vamos pegar Isso aqui é chocolate Barra de chocolate Beleza Ainda não carreguei o máximo de itens aqui Shin light eu não vou pegar cara O que eu vou fazer com isso aqui Beleza, vamos ver o que é aquilo ali E tem uma arma melee ainda Muito bom Tá, vamos tentar sair fora daqui Sem chamar atenção galera Não sei se vai ser possível isso né Deixa eu pôr minha arma melee Eu vou tirar isso aqui E Ah, não vai dar certo velho Eu vou ter que pôr a espingarda E a arma melee Beleza Porque se virem zombies Eu vou usar a chave na cabeça deles E vou dar uma Chavada na cabeça desses fedorentos Beleza Vamos tentar avançar mais É Na cidade Não sei se vai ser possível isso Tá, tem vários zombies ali Será que eu consigo atirar neles Olha o que é aquilo ali Parece que tem um item ali que eu não vi Vamos dar uma olhada lá Com cuidado pra não chamar atenção Daquela zombie que tá ali ó Ela tá indo embora Tem um item que eu não vi ali galera Vamos ver o que que é aquilo É outro capacete De bombeiro E o que que é isso aqui Opa Alimento Beleza Eu vou tentar sair fora agora galera Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso Essa façanha aqui né Será que eu consigo sair pela porta Acho que sim Tem um zombie ali Vindo na minha direção Só que não Que ele tá fazendo moonwalker E eu vou tentar Passar pelo mato aqui ó E ó o perigo velho Ó o perigo Ui tem muitos zombies ali Vixe aqui também tem Tá vamos tentar passar por aqui ó Beleza Tranquilo Tranquilo galera E eu poderia subir naquela Naquela ponte lá ó Eu vou tentar chegar até lá galera Até aquela ponte ali ó E lá Eu posso pegar alguns players Caminho espingarda galera Não sei se eu vou conseguir isso daí né Mas vamos tentar né Meu objetivo é tentar chegar naquela ponte Vamos ver se eu consigo chegar até lá Beleza Eu acho que eu vou Eu vou levantar E vou dar porrada nesse aqui Aí vem Isso Isso vem E toma 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 Morra Morreu Boa Tranquilo Não vai ser fácil chegar lá galera Eu vou fazer esse zombie levantar E vou atacar ele Isso vem Beleza Por enquanto tá tranquilo Toma 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 Como eu vou lidar com isso ainda Vamos abaixar aqui né Nunca sei o que tem atrás desses muros E ai Ah tá livre Nem sempre tá livre né Eu posso chegar aqui e ter um zombie deitado no chão aqui E isso vai Se tiver vai complicar galera Porque vai chamar atenção de outros Aí ferrou tudo Eu vou ter que pegar Vai dar merda galera Vou ter que pegar A minha pistolinha Meter tiro neles Beleza Mas tô chegando lá Na ponte Que é o meu objetivo Nossa Eu tô escutando muitos zombies aqui Cara Ai 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 Vamos vir por aqui Ai Nossa Vamos lá Abaixadinho Abaixadinho Nossa Bem na hora eu passei Cara Se eu chamar atenção dos zombies Tem os que correm E vai acontecer Igual no último episódio Eles vão vir correndo Pra cima de mim E não vai ter jeito De De escapar Porque eles correm E batem você correndo Eles ficam pulando Igual macaco Cara E não tem como fugir Não sei como faz Pra fugir deles Ó Se tem um zombie ali Ó Vou tentar passar Despercebido por ele Ou eu poderia Atacar ele né Se eu atacar Eu posso chamar atenção Beleza Tá tranquilo Eu tô passando aqui E ali que vai complicar Pra mim Tô passando Tô passando E olha ali Tem uma zombie ali Aquela ali que tá enchendo Meu saco Aí ela foi embora Beleza Vamos vir pra cá Nossa velho Tem que ser snake Tem que ser snake Pra caramba Aqui velho Senão dá merda Se não Dá merda Se eu levantar E correr aqui Vem a ordem inteira Atrás de mim Se eu dar um tiro Então com aquela Espingarda lá Ferrou galera E tem gente Chamando eu Por grupo Acho que é isso Galera chama eu Pra grupo Mano Eu tô tendo Muita sorte Eu tenho que ter sorte Pra não encontrar Zombies Deitado no chão Porque se eu encontrar Algum zombie Deitado no chão É morte certa Galera E tem zombie andando E alguns zombies Andam mais rápido Outros andam Mais lento Olha isso Cara Ai 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 Nossa Nossa Tá vindo pra minha direção Eu poderia correr né Só que não Ai vai 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 que vai dar Ah não Cai Aí passou Nossa Eu caí no buraco Velho Vai 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 Sobe Sobe Aí beleza Sobe Sobe Agora Agora é correr Agora é correr Agora é correr Nossa Usa a perninha Rapaz Usa a perna Que o bicho pegou Aí Cadê Tá vindo Tá vindo Ferrou galera Deixa eu pular Deixa eu pular Deixa eu pular Para o outro lado Aqui Beleza Beleza Vai Vamos chegar Ali na base Ui É Eu acho que agora Não estão vindo mais Tá Vamos ver o que tem Nessa base Aqui né galera Isso aqui Será que é uma safe zone Velho Tá aparecendo Vamos ver Se é uma safe zone E tem vários itens aqui Interessante cara Isso aqui levanta Acho que não O que que é isso aqui É um flare Aqui tem Não sei o que Aqui tem um elmo De bombeiro Tá Não tem muito item aqui Opa Um coletinho Aí sim Falou comigo hein Beleza Agora a gente Tá protegido galera Nossa Que que é isso Tô com coleta Tô com tudo aqui Um capacete militar Eu vou jogar fora Esse aqui É Drop Tenho esquecido já E vou pegar o capacete militar Tiro Escutei tiro galera Escutei tiro velho Só falta isso Agora eu morrei Para player velho E tá bem perigoso Acontecer isso Ó Tô escutando tiro Vamos correr ali ó E tá bem próximo Os tiros aqui Vamos ver se eu consigo Chegar até aqui E cadê Tá pra esquerda Nossa mano É muito tiro Cadê O duro que os zombies Não tão indo Pra direção do tiro Velho Ai que medo Tem que tomar muito cuidado Galera Tá vamos seguir um pouco mais Pra frente aqui Deixa eu ver se tá ali Não Eu vou abaixar aqui Galera E vou dar uma olhada Lá embaixo Será que ele consegue Subir por aqui Acho que não Mano Nossa Eu poderia achar Esse cara Velho Dá mais um tirinho Aí filho Tá eu acho Que ele tá longe Galera Eu acho que tá longe Deixa eu ver Vamos dar mais uma olhada Pra cá Deixa eu ver Do outro lado Tomar cuidado Lá em cima Pode ser ali também Aqui não tem nada Pode ser aqui Tá eu não sei Se é zombie O que que é aquilo ali Cara Bom Eu acho que O cara foi embora Velho Se não era pra ter Muitos zombies Correndo pra direção Eu não reparei Nenhum zombie Correndo Pra direção Nenhuma Nossa Quase eu caio Deixa eu ver Dá uma olhada Pra cá Bom Eu acho que o cara Foi embora Bom pessoal Mas é isso Eu vou ficando por aqui Com o Infestation Survivor Stories Espero que vocês tenham gostado Galera Se gostaram Deixa o seu gostei Se gostaram Muito favoritem Pra ajudar na divulgação Do canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra receber atualizações De novos vídeos Muito obrigado Pela sua atenção Eu deixo aí um enorme abraço Fiquem em paz Fui Tchau 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 Tchau